um beijo pra vocês que ainda não me conhece meu nome é gratiano estou gravando o tosh light com o arthur como foi feito no outro vídeo e sim que eles é o que meu filho fala fala e não tô de boa pescando tudo de boa na lagoa ali ó ali o macaco pescando quem não viu o outro vídeo aqui clica aí vai para o outro vídeo se não ser praticamente não vai entender porque o boneco dele se chama xirra e o meu ea minha boneca se chama rime vamos apresentar o pessoal aqui a cidade de tosh light né o macaquito do caralho aqui tá pescando é isso aqui ó aqui ó você pode pescar aqui aí quando essa bolinha ela entra aqui você puxa e vem um peixe aí aparece ali ó e o colt a web fish e ele fica aqui ó consumables inventory e você clica com direito e transforma o seu chihuahua no aranha um tanto quanto estranho mas ok aqui na cidade a gente tem o taymor esse cara aqui reseta os skills que você já colocou quando você bota eles aqui ó ai errei ai fui retardado eu errei o skill vem aqui no taymor e reseta o skill e seja feliz esses caras aqui são npcs sem importância nenhuma na verdade eles devem ter eles devem falar alguma coisa que eu não entendo então eles tomem no cu pra mim é sem importância verdade é essa aqui você você tem a vence guarda que fala alguma merda também essa maluca aqui que parece maior choce e vou arrumar treta com o macumbeiro e eu vou arrumar mais treta ainda por chamar a galera a galera do candomblé do macumbeiro essa maluca aqui é a grande regenta então ela deve ser a rainha ou qualquer porra do tipo a tinia vende muamba só que ela vende muamba pro pet e vende pote e essas bombas aqui que você pode jogar dentro do de poços pra pescar que não só tem esse aqui dentro da cidade né aqui você tem um shared stash que opa acabei de me entregar que eu já jogava o jogo você tem um shared stash que é um baú compartilhado com os outros personagens que você tem na conta e você tem o stash que é o seu próprio baú aqui você tem um negocinho para você dar porrada para você tá testando seu dano e o caralho a4 o macaco ali tentando botar fogo e aqui você tem o o blacksmith do da cidade né isso é uma pequena intro dessa cidade aqui que se chama arthur caralho eu pensei que ele não sabia porque na verdade eu não sabia então foda-se então basicamente na cidade é isso e vamos continuar nossas quests em rumo ao zeramento de tosh light que eu ainda acho que o nome é de uma travada que eu ainda acho que não vai dar pra zerar porque a faculdade do arthur sair da greve não sei o que é que ele falou quem quiser ler aí dá um pause tô aceitando paciência vambora meu ok new recruit e o ou um recrute não 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 eu sou muito gay eu sou sou não sou não porra vai tomar um cu viado olha tem uns mob mais punk aqui ó opa ganhei galera é uma coisa que eu não expliquei esse estilo passivo aqui que simplesmente eu vim aqui botei status aqui isso aqui de acordo com que você vai subir no seu level ele vai te dando tem uns negócios que ele dá aqui tipo é no rank 2 que é o level que ele tá agora ele dá mais quatro em quatro por cento em ataque speed e mais quatro por cento quatro por cento por cento de dar stun no mob por três segundos beleza então esses passivos aqui serve para isso isso aqui ele geralmente diz é requer que você tenha com alguma arma na mão no caso aqui um grit x grit hammer grit sword poliarme ou canons caralho aqui é novidade para mim essa porra poder usar canhão eu não sabia que ele podia usar canhões mas colhões colhões sim apertando no tab você troca entre os estilos que você escolheu você clica aqui no esquio e você escolhe o esquio porque assim aqui no momento só tem dois mas chega um momento por exemplo o boneco do arto aqui a shiha o shiha ele tem muito skill então chega uma hora que eu vou botar tudo de força aqui pra não tem nada a ver né eu cortei o assunto que ele tem muito skill então ele você pode escolher aqui e também pode colocar aqui ó no 1 2 3 os skills pra ir mas vamos lá vamos continuar a dar um pouquinho a gente vai explicar outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é nem sempre eu vou gravar gente jogando tá então vai ter momentos que a gente vai já tá level alto vai tá em outra cidade mas aí eu vou fazer de tudo para tentar explicar o que foi que aconteceu e como aconteceu e porque aconteceu na verdade eu não vou explicar porra nenhuma vocês vão ter que se virar porque eu não vou lembrar dessa merda é basicamente após um amuleto puta que pariu vai deixar eu matar alguma coisa ou viado né né eita vamos por aqui vamos por aqui não vai você eu vou vou pegar aqui ó desbrava aí que eu desbravo aqui eita caralho eita eu esqueci meu nome é um viado bravo da porra ventani é um viado bravo literalmente é um viado bravo né é tá com raiva essa porra eu tô eu tô me fudendo eu tô me fudendo muito com essa porra de de classe porque olha mas tá caindo as coisas boas aqui vamos ver da proteção esse aqui dá 5 então vou botar esse aqui esse aqui da proteção dá mais 4 emana então vou botar essa bota aqui ó meu deus dá pra você clicar com um direito e o negócio aí né no caso da mais dois em física ou a que eu tô usando agora que eu troquei na água agora agora vamos lá e o esquema aqui velho o outro macaco do caralho poder pode vir aqui vou tá com essa parada aqui tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo o taniru quem pegou a referência pelo que não pegou foda-se ai como eu tô bandido quem é esse maluco aqui preso olha uma bota que dá mais uma vitalidade mas 14 em real o cara eu vou pegar esse esse protetor de ombro aqui que dá foco vamos lá cadê tu a o meu o meu chihuahua tava aqui comigo eu pensei que era tu o que é que tem aqui porque semana vem pra cá o lado tá aparecendo aí não paradinha aqui que paradinha onde tem sozinho o que ou só era um eu peguei acho que era um macaco a vai tomar no cu vamos embora o fiado fez eu sair da casa do cara acho que pra baixo e pra baixo pra cima lá por volta lá deve ter mob animal não o adiantadinho já matou a porra toda mesmo você falou que vai por aí que eu vou por aqui não falou isso foi mas eu pensei que tinha entrada a foda-se matou deu share de space é o que importa olha olha tem uma uma subida não tem uma sub quest aqui mas espera aí não vamos fazer essa sub quest agora vamos resolver a treta vamos vamos quebrar o pau aqui agora não caiu uma coisa que preste e ainda tomamos poison a é uma coisa que eu vou mostrar a vocês agora é o seguinte você abre você aperta p aqui para abrir o o inventário do pet sabe o seu inventário que segura o chefe vai clicando se ela mandando por inventário do pet e você manda todas aquelas coisas que você não vai querer no caso todas as coisas aqui e você manda você clica aqui e mandou o pet e vender as coisas lá no na cidade e ele volta em daqui a 30 segundos você pode chamar ele antes mas aí ele não vai ter vendido né e beleza peraí não vamos fazer não vamos fazer sobre quest agora não viado vem cá vamos terminar com essa porra aqui agora sim é isso é a quest né aqui é uma quest de level 6 a 8 e a gente tá 4 foda-se vamos nessa porra vamo que eu tô brabo pra caralho hoje hoje eu tô brabo mesmo eu tô brabo hoje eu tô brabo brabo começou aqui eu estou respondendo whatsapp eu não ó o pet voltou com 245 vocês viram ali da 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 pause velho eu tô falando da filha da puta já dá pra fazer essa porra aí eu já vou tá porra tomar cu o pet está com um veneno satanás de rabo ó ele tá ali há nove segundos envenenado olha a show dwayne johnson na mesma praça no mesmo banco meu deus ó nada mano se aperta x e ele usa um potinho pra 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 pegar e encher a mana né vamo lá vamo lá vamo lá ai ó deu stun tá vendo lá que aquele negócio ó isso aqui é uma armadilha pega tro... nada não deixa pra lá não é uma armadilha nada não é uma armadilha nada não é uma armadilha nada eu ia dizer uma armadilha pega trouxa eu ia dizer isso aqui é uma armadilha pega trouxa porque só um trouxa consegue pisar nela ai eu fui e pisei é pau tomo de pau tava no fluxo avistei a novinha no grau sabe o que ela quer é uma arretada na cara peraí é cachorro caraca bicho é cachorro? que cachorro o que? sou cachorro não sou cachorro não isso isso o que é que eu disse que a armadilha só pega só pega trouxa só pega gente burra pegou não foi? pegou não pegou não agora pegou ah não pegou no teu viado que bizarro o teu viado ventania ventania não não serve nessas coisas não ventania é bem treinado nada agora que eu não tenho nada olha uma coisa tá aí uma coisa que eu não sabia que se eu escolher um mob distante do do alvo ele doideira ele bate no chão e o negócio vai explodir no cara olha lá tu oi e dá help aqui tá peraí 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 tá no miniboss é? sei lá você nem sabia nem que você era miniboss peraí que aqui encheu de bosta peraí não sei lá tá minib fiquei cheio de bosta eu quero ver o que é que essas bosta faz peraí 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 tá nervosa é? agora podemos usar um martelo de respeito vamos aumentar a destreza e ok agora vamos agora temos um martelo de respeito vamos terminar logo essa porta eita vamos terminar logo a porta dessa missão pra o vídeo pra esse vídeo pra ver se esse vídeo fica menor um beijo pro coronel jesuíno e e pra o edgar que acabou de entrar aí e participou do vídeo sem querer é é pau meu amigo ah lembra que eu disse lá que tinha a a a os cantos de pesca no meio do mapa aqui ó você pode pescar aqui também só que diferente de da cidade que só da p da uns peixe que você pode modificar o seu pessoal o seu pet aqui as vezes dá uns itens e o arto tá com um pau pegando fogo e assim meu filho e é quem vê até pensa que é não ai tem que ser um pai ai ai diz um pai ótimo é é vamos aqui vamos ao fishbone aí ó o cachorro do mal ficou o 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 que é isso que rolou o artur em tradução chula o 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 Cadê a merda da quest, velho? Que era pra fazer? Acho que a gente entrou na quest errada, velho. Não, a gente não. Você que saia da... Ah, não. Quero não fazer essa. Eu acho que aquele negócio lá era a quest. Eu acho que tu fudou com o sistema. Eu acho que aquele negócio lá era a quest. Vamos voltar e deixar de ser intermentido você. Bora. Bora voltar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu não tava errado, cara. Pariu. Eu não tava errado. Tá tomando. Eu preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Vamos embora. Pega aí a quest aí com a Kenga aí. Vamos. Alright. Alright. Vamos lá. Vamos resolver as tretas aqui. Vamos resolver as tretas. Isso aqui tá parecendo mais um... Eu ia mais uma vez dizer que tava parecendo um centro de macumba. Mas aí eu ia arrumar tretas de novo. Porra, eu já falei, né? Arrumei treta de qualquer jeito, tá, porra. Ó, um zumbi. The Walking Dead. Ah, bom. Caralho, ele deu uma porrada que o zumbi foi... Desceu, tá ligado? Olha, uma caveira que é maga. Eita, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou mais. Por quê? Uma caveira que é maga. Volta aqui, porra. Desse lado aqui ainda tem. Tá, mas pera aí. Vamos avançando, cara. Vamos avançando. Tem que fazer essa porra, essa quest rápida agora pela burrice que eu fiz ali atrás. Menino, eu tô sentando. Puta que pariu. Isso aqui é a primeira temporada de Walking Dead. Agora que eu percebi que eu peguei de level e tá ali os stats pra... Pra distribuir. Caralho, olha lá, tu levando um pau, ó. Aqui é mestre, porra. Aqui é mestre. Tá falando com o mestre. Fé doido aqui. Mestre que eu errou. Oh, boys. Eita, sabe o que eu lembrei? Ah, como se... Como se um não fosse bom, agora vem dois. Mata. Aê. Vou pegar as porra tudo aqui. Eita, caralho. Caralho, não sei que porra foi essa, mas foi o bilhete. Caralho, meu irmão, tem horas que nem eu tô entendendo o que que tá acontecendo nessa porra aqui. Imagino quem tá assistindo. Caralho, peraí, morreu todo mundo já? Como é? Morreu, não morreu? Morreu. Peraí, agora eu peito... Peraí. É, vamos distribuir status aqui, peraí. Vou aumentar isso aqui pra 30. Vamos aumentar focos. Vamos aumentar isso aqui pra 20. Ah, eu tinha upado dois levels já e não percebi aqui. Então, vamos aumentar a destreza. Em skill, vamos aumentar isso aqui. Que valeu a pena. E vamos embora. Tem ouro aqui, meu filho. Quatro de godo é muito. Eu só passo a fome. Caralho. Caralho. Engenheiro tá muito picudo, velho, essa porra aqui. Tá fazendo bem, rumo pra um pedreiro. Casal, pet e ama, né? Arthur, cala a boca. Tu não tem o direito de falar nada, não. Tu nem é homem o suficiente pra fazer engenharia civil. Nem é viado o suficiente pra fazer design. Arquitetura é o curso de mais e mais. Ah, cara, eu não ia dizer, eu não vou nem falar o que é que ele faz. Que a galera vai dizer aí automaticamente no vídeo. Eita porra. Aí sabe do que eu acabei de lembrar? O quê? Quem fez a vinheta do canal é designer. Tairone, aquele beijo, meu garoto. Existem exceções de designers homens. Com certeza não é o Tairone, mas... Tairone, meu amor. Quando a gente for gravar um beijo, você... A gente conversa. Oxi, tem um bicho aqui, ó. Cara, eu peguei muito item. Eu devo ter item foda já. E eu não faço a menor ideia do que eu peguei, tá ligado? Só tu. Eu acho que esses... É, eu acho não. Esses mobs vão pular. Meu inventório é full. Meu irmão, eu já peguei tanta bosta. Mas tanta bosta, que eu fui pegar o negócio aqui, deu... Meu inventório é full. Velho, eu vou jogar isso aqui tudo pro inventário do cachorro. A porra! Eu vou jogar tudo no inventário do cachorro. Depois eu vejo o que é que eu vou pegar, porque... Sabe, né? Pegar a lixa é comigo mesmo. Vamos lá. Tem que terminar essa quest, porra. 162 de critical. O que é que fica saindo mob daqui, é? Aí é, foda. Ramo, desce no teu buraco aí. Eita, ferro. Vamos lá. O que é isso aqui? Blast Cannon. E o Fire Long Rage é PC Project. Mas aí você precisa ter um... Tem um... Então eu vou aumentar isso aqui. Porque você precisa ter um canhão, tá ligado? Pra disparar o... O negócio lá. E eu não tô usando canhão, eu não tô usando... Tô usando a marreta. Tô usando mijolinho. Caralho! Vou pegar o grandão. Preciso, preciso. Olha. Tu pica aí, ó. Tu pica aí, ó. Eu não tenho enough mob. Quest. Eu acho que essa foi... Essa foi a primeira vez que eu fiz essa quest... Essa quest o mais rápido possível. Primeiro mob que eu vejo levar stun e ficar atacando. Continuar atacando. Pra entender, né? Opa! 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 Mysterio de Oxx. Peraí, peraí. Peraí. É um Max amarelo. Opa! É, eu não posso usar. Que merda, hein? Preciso de 38 de força. Ah, eu vou demorar um pouquinho pra pegar isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem mais aqui, fio. Terminando isso aqui? Terminando uma quest já, né? Só tem que voltar lá pro cara e... Mandar um beijo. Dizer... Oi, gato. Conseguimos. Ah, não. Tem que sair dessa bosta. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair daqui. Terminar essa quest. Logo. Logo. Aqui, porra. Onde é que tu tá? Aqui, ó. Oxe. Ué, tem que descer mais ainda, essa porra. Não, porra. Aqui é o portal já pra sair. Tá. Peraí. Vamos lá. Pô, eu tinha um scroll of Identify ali pra mim, eu não peguei, ó. My face. Physical damage 114, é bem... Vamos pegar isso aqui. Ah... Vou aumentar isso aqui, né? Vou aumentar isso aqui. E é isso aí, né, Arthur? A gente terminou aqui a quest. O vídeo, mais uma vez, ficou longo pra caralho. Porque... Né? Porque... Ficou longo. Porque a vida, a vida é assim. É. E esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo no fígado de vocês. Aquele abraço pra quem assistiu até o final. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, dá gostei. Se não gostou do vídeo... Vai tomar no seu cu. Mas não desgostei. Zoeira. O importante é avaliar. Beleza? Dá gostei. Se não gostou, dá dislike. Eu sei que o vídeo ficou grande. Eu prometi no outro vídeo que esse vídeo ia ser melhor. Mas esse vídeo ficou tão merda quanto. Galera. Aquele beijo. A gente vai voltar com outro vídeo. Algum dia. Não sei quando. Em algum dia. O vídeo volta. Volta. Mas a gente vai jogar muito Tosh Light ainda. Arthur tá... Tá com a faculdade de greve. Eu... Tô desempregado. Agora que eu falei que eu tô desempregado. Eu não tenho desculpa pra dizer... Ah, não pude gravar porque eu estava ocupado. Eu tenho outras ocupações. Eu tenho outras ocupações. Por exemplo. Eu jogo GTA. Então... Por exemplo. Mas é isso aí, galera. Aquele beijo pra quem... Pra quem assistiu até agora. Quem não assistiu. Vá se fuder. Até porque você não vai estar nem vendo mesmo essa bosta. Então... Escreva o vídeo. Compartilhe com os coleguinha. Aquele beijo. E... Valeu. Falou. Arthur se despede. Valeu. Falou. Beijo na bunda. Beijo na bunda. Epa, rapaz. É isso aí. Valeu, galera. Delícius.